Bom pessoal, agora vamos pro nosso segundo desafio aqui, que são as frutas Eu vou usar vários pincéis redondos, na maior parte das vezes E o chatinho pra retirar a tinta quando necessário Vamos ver aqui a paleta de cor A gente vai fazer a pera, tá aí no Pinterest Então eu tenho esse amarelo aqui, que é um amarelo cádmio A gente vai usar os amarelos, né? Aí tem também o amarelo limão, que eu vou usar porque ele é próximo do verde Essa perinha, ela tem um pouco de laranjinha com um pouquinho do vermelho É bem assim, ó, a cor que tá, que eu tô vendo na minha tela Daí a gente começa com os marrons, né? O band siena também, que eu vou usar, porque ali na área de sombra é bem essa cor aqui Vamos usar o olive green Vou usar o olive green, eu depois vou dar uma esmaecida nele com o band siena E o frente ultramar também, a gente vai usar pra poder fazer a mistura dos verdes Enfim, da madeira, pode ser que eu use também, ó, um pouco de yellow ocre Vou usar na base de tudo Então tá, vamos lá, bora, vamos começar A gente vai trabalhar com água Pegar um pincel aqui Esse pincel da Vinci número 9, acho, número 9 Vou molhar, vou deixar mais uma vez o fundo pro final, tá? Vamos fazer aqui a nossa base Essa arte aqui, pra quem fez as romãs, ela é mais tranquila Então vou colocar a base do yellow ocre Ó, sendo que nessa área daqui, desse lado, é a área que a gente tem mais luz Então eu vou puxar mais a tinta pra cá Pra mim é a área mais escura Daí depois aqui a gente trabalha Vamos colocar Vou dar uma limpadinha aqui na minha paleta Vou colocar um pouquinho mais do ocre aqui na estrutura Então pra quem não sabe, isso eu sempre falo Eu gosto muito de usar essa cor no fundo Porque ela ajuda a levantar, né? O tom, eu acho bem interessante Aqui a folha, a mesma coisa Ela tem esse tomzinho no fundo São folhas secas, praticamente Esse trabalho a gente não tem muito o que se preocupar com o fundo, né? Porque o fundo ele é mais escuro Ó, essas duas folhas Tem uma aqui na frente É legal fazer essa base Porque você já vai sentindo a forma, né? O desenho Que é que você vai transmitir Aqui também, ó Na madeira Posso deixar já uma barra assim Mas eu não vou Eu vou deixar só aqui Sabe por quê? Pra não ficar esbarrando E hoje Vou usar aqui uma folhinha Pra eu não ficar Invadindo Bom Então agora, ó Vou pegar o pincel redondo Um pouquinho mais fino E vou começar Com as minhas folhas Vou pegar o Olive Cream Nessa mistura aqui de verde Vocês sabem que eu não sou De ficar tirando a tinta Eu gosto da minha paleta Com os restos de tinta Que eu deixo Porque eu na verdade Uso praticamente Sempre as mesmas cores Eu gosto das misturas Olha, vou colocar aqui A gente sabe que não é essa cor Mas Só vou dar uma matadinha nela Com o marrom Com o banho de siena E vou começar lá na camadinha Na camada A primeira camada Muito cuidado Porque Tá tudo molhado E se a gente Não toma cuidado Você Passa a gordura Da sua mão Pro papel Isso não é legal Pronto Fizemos aqui Essa primeira camada Da folha Aqui, ó É uma bela confusão Aqui, ó Aqui, ó Que tem outra Essa aqui Vem aqui Essa aqui É outra folha E essa aqui É outra Então Vamos lá Eu vou colocar de trás Só pra gente saber Com um pouquinho De banho de siena Ó Essa aqui Essa aqui Vem pra trás Só pra gente saber De quem se trata Ah, eu esqueci de falar Esse aqui É um papel Ash Tá aqui, ó Essa é essa aqui Essa vem pra cá É bem Maluco Meu Deus Aqui, ó Essa aqui É dessa aqui Que desce Pra cá Mas, enfim Vamos lá Agora vamos Colocar Essa e essa aqui Ela tem um É um verde Um pouco mais Quente Ela tá mais Sequinha Parece Tem problema Que dá Essa borradinha Eu não tô dando Muita bola, não Ela tá meio rasgada Ela tá meio rasgada Essa folha Meio não Ela é rasgada Porque essa aqui Passa no meio Tem que ficar Bem de olho Aqui, ó Eu vou ter uma área Bem escura Tá? Ó Pronto Fiz essa base Que é legal A gente fazer isso Porque você fica Com a noção Do como Que Do que que vai ser Do que que vai acontecer Então, aqui, ó Mais uma vez Aqui tá marcada A sombra Mas a gente já vai Colocar o Verde Aqui atrás Essa aqui, ó É outra folha E aí, aqui Mais uma A gente tem que Essa parte aqui É bem Mais clara Então, eu tenho que Imaginar O que que eu vou Colocar aqui E agora E qual a camada Como que eu vou Querer ela Depois Como aqui é só A base Por enquanto É, aqui Essa parte escura Aqui a gente Vai ter Um dos lugares Mais Uma das folhas Mais Clarinhas Desse trabalho Que é justamente Aqui Então, ó O cabinho Eu tô aqui Numa posição Bem grata Mas, ok Isso aí eu deixo Pra fazer Depois Agora nós vamos Pensar Aqui, ó No processinho Aqui do Do cabo Da pera Ele é Amarronzado No entanto Eu vou Colocar Verde Nessa camada Aqui Na primeira Camada Que ela tem Uns rajados De verde Bastante verde Tem verde Na madeira Pronto Bom, bora Vamos fazer agora Essa segunda Camada Aqui da pera Vamos continuar Vamos agora Colocar Essa base Aqui Do amarelo Limão Eu sei que Aqui, ó Eu tenho uma área De bastante luz Daqui pra cá Essa área É um tom Mediano Daqui Ela escurece Aqui Ela é bem clara Então Vamos lá Preciso De um Lugar Aqui Limpinho E eu vou Colocar agora O amarelo Olha como Ele é Iluminado Esse amarelo É muito lindo Só que Eu vou usar Água Vamos deixar A tinta Passear Aqui No papel Essa área Aqui Lembra que Eu falei Ela é uma área Clarinha E aqui, ó Mesma coisa A gente tem aqui Um caminho De luz Imaginar Que essa luz Ela tá Mais ou menos Mais ou menos Assim Colocando Por quê? Pra ter uma harmonia De tons No todo Então agora Vamos Começar Com o amarelo Gema E eu vou Colocar o amarelo Gema Bem aqui Música 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 Agora eu vou Entrar Com o alaranjado Laranja E ele vai vir Daqui Música Música Óbvio Óbvio que aqui A gente já Começa A desenhar A textura Da nossa beira Agora eu vou Pro vermelho Esse vermelho aqui Que é um vermelho Mais claro Depois Eu com certeza Vou dar uma batada Nele Colocar Nesses lugares Aqui Música E aqui eu vou ter Uma área De sombra Mais que eu vou Colocar Daqui a pouco É um Trabalhinho De você ir Colocando A textura Calmamente Porque mesmo Essa sombra Que a pera Ela tem Se você fizer Com Trabalho Ainda no molhado Ela vai ficar Mais legal Então eu vou Colocar um pouquinho Mais Desse vermelho Aqui Quero ele Bem Discreto Mas aqui Ó Eu tenho Um certo Caminhozinho Com esse tom De vermelho E eu não estou Fazendo uma Pincelada Corrida Tá Eu estou fazendo Uma pincelada Batidinha Aqui A gente tem Nuances Depois aqui Eu vou ter que Jogar a sombra Mas eu tenho Esses nuances Do vermelho Aqui Tá E Vamos ver Se eu Deixei passar Muito tempo Mas eu vou Precisar Desse verde Meio que Misturado Com o amarelo Pra gente Fazer As pintinhas Ai que bom Tá molhado Ó Tá vendo Pra gente Poder fazer Essas pintinhas Do Da parte Que É Do lado De cada Pera Porque ela tem Luz E essa Cor Ela se mostra Pra gente Então Eu tenho que Dar uma base Zinha Pra abrir E Nada melhor Do que Quando Ainda Está Molhado Pra gente Poder dar Esse efeito Ó Aqui já Quase Não tem Ali Então Eu vou Poupar Aqui Das pintas Então Agora Vamos Tentar Com esse Pincelzinho Aqui ó Eu agora Vou pegar Um pouco Do Marrom Um pouco Do Fecho Tramar Eu quero Diluir Isso Aqui Pra não Chegar Com Uma Cor Muito Escura Então Já Porque a pintinha Na realidade Ela Ela é bem Nesse tom Eu vou colocar Um pouco Mais de verde E vou Brincando Com a pontinha Do meu Pincel E a gente Vai fazer Então Essa parte Da textura Da pera É sempre Um Trabalho E um Retrabalho Porque Eu gosto De De deixar Bem Quero Bem Bem Delicado Mas ao mesmo Tempo Também Não quero Que lota Das pintinhas Isso fica Muito Não fica Legal Parece Fica Muito Infantil Então Cuidado Na hora Que vocês Porem Colocar Para não Lutar O trabalho Vou deixar A textura Dela Ficar Legal Aqui tem Uma luz Bem bonita Deixa eu trocar Eu vou colocar Vou tentar Fazer com esse Talvez Esse aqui Melhora A pintinha Dela Acho que É mais É No controle É Com certeza Precisa Tá Pelo menos Úmido Tô Molhando De novo Se não No final Eu não Vou conseguir O efeito Que eu Quero Bem Aqui Eu tenho Luz Bem Na parte Gorda Dela E esse Cantinho Aqui Ele é Bem Verdeado O efeito O efeito Amém. 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 Neutralizado aqui, fazer um tom do marrom, deixar pronto o mais escuro, né, o cor um pouquinho mais neutro e um pouquinho mais marronzado. Vou deixar aqui. E a gente vai pegar aqui com o verde um pouquinho desse neutro. E eu gosto sempre de neutralizar quando estou fazendo uma coisa assim, que exige cor. Então, nessa parte é onde tem mais luz e também é onde tem aqui esse movimento. A gente tem quase que uma linha. 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 para poder manter a textura e aqui, mais para cá para que a gente consiga formar a redondez vamos falar assim então eu vou colocar um pouquinho de bansiena com um pouco de vermelho porque eu estou vendo que aqui é assim tem bastante estom e aqui a gente vai descendo até ele ficar num tom mais próximo óbvio que ainda a gente vai mexer bastante aqui aqui tem uma mancha bonita meio avermelhada e ela sobe meio alaranjada então é como se viesse de todo lado essa cor bonita agora eu vou subir um pouquinho a questão da sombra aqui vou começar a colocar alguns detalhes que eu acho que fazem a diferença quando a gente olha esse pincel fininho aqui, ele é muito bom mas, ufa, não carrega pigmento e aí caminando mas eu vou fazer aqui pouco a pouco porque é uma marca importante que a gente tem aqui na pera ó, tá vendo? eu já fiz aqui uma besteirinha deixa esse marronzinho sair para fora aqui tinha que sair mas ok tem que ir devagarinho mesmo ó, explicar uma coisa eu prefiro trabalhar no caso que em vez de fazer por camadas no total eu prefiro fazer assim pelo seguinte porque eu quero trabalhar a pera enquanto tá molhada não quero ficar molhando de novo molhando de novo molhando de novo entendeu? então, por isso que eu tô deixando primeiro um lado primeiro a pera depois eu vou fazer a folha dessa forma a gente consegue trabalhar com a área que tá molhada até a hora que você acha que tá bom aí ok, para bom, agora vou deixar aqui um pouquinho da sombra uma sombra aqui essa aqui muito que ela vem ela dá uma desmanchada mas ela vem para fazer a forma da pera de que a gente tem essa entrada aqui vem com a corzinha também e faz esse movimento também eu muitas vezes a maioria para falar a verdade é uma coisa assim meio que de instinto né de você olhar e dar observação entender como é que você vai representar então muitas vezes assim eu dou a pincelada depois que eu vejo depois que eu vejo o que que eu fiz é que eu vejo depois que eu vejo Amém. 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 Agora eu vou fazer a parte aqui da madeira, então mais uma vez eu vou molhar. Que eu falo, pessoal, eu não sou de ficar com muito estudo prévio. Vai ser meu jeito, meu processo criativo, porque eu sou assim, quanto mais eu fizer isso, mais presa eu fico. Então, não consigo muito. Vamos lá, eu vou colocar aqui um fundo meio neutro, meio não, totalmente neutro, daquela cor que eu gosto, que é o yellow ocre, com um pouco de verde. Eu posso invadir pra cá. Eu gosto muito de fazer textura de madeira. Eu acho uma delícia. Aliás, adoro madeira em tudo que é lugar. Bom, vamos lá. Essa madeira, a cor neutra dela, eu vou usar o burn siena com o frente ultramar. No entanto, eu vou usar um pouco de verde por baixo, assim, mais ou menos assim. Que eu acho que tem um pouco de tom de verde por aqui. Aquela coisa, né, do amadeirado. Uma sombra, obviamente, né, aqui dá mais ou menos esse espaço. Marcando assim a grosso modo. Depois a gente coloca. Mas ela vai vir aqui, né? Mas isso aqui depois eu coloco. Vou marcar também aqui os lugares mais fortes. Aqui eu acho que a gente não precisa ter muita. Dá pra inventar. Aqui também vai ter uma sombra. Legal. O legal de textura de madeira é que ela, ela realmente, você vai colocando e ela vai surgindo no papel, né? Essa um pouco esverdeada, a gente pode colocar essa tom meio musa e abusar um pouquinho. Bom, eu vou dizer que a cor, a gente tá com um tom, cadê, vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Meio que, aqui ó, aqui é um pouquinho mais escuro, mas essa luz ela tá vindo. Aqui, então na realidade é muito pouca diferença, afora os lugares de sombra, em que ela coloca, em que ela distingue um lado do outro. Mas, aqui ó, aqui me parece um pouquinho mais, ó, um pouquinho mais apagado que essa parte aqui. Enfim, a gente aqui nesse caso pode até postar alguma coisa, porque na verdade se essa luz vem daqui, ela bate aqui também, né? É, então tá tudo meio que similar aqui no caso. Mas, vamos lá. Eu enxergo muito tom de verde nessa madeira. Tem hora que aqui parece... Mas, ele é, parece mais claro que pra cá. Aliás, ele tem também um tom mais azulado. Mais limpinho. A gente vai trabalhando. Mamãe. Amém. 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 A madeira a gente faz um processo de retirar o pigmento que tem a mais para poder fazer, na realidade não é que tenha mais né, mas a gente consegue uma textura bonita a partir do momento também que você vai retirando com esse pincel aqui. Os mais chatinhos né, então a gente consegue resultados bem bonitos. Você tem que umedecer e retirar. Amém. 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 green porque essa folha é uma folha que já não é tão verde e aqui no caso essa folha aqui a parte dela essa parte aqui né ela tá mais escura eu acho que aqui ó, tem uma luz, a gente já deixa aí mais ou menos iluminado e aqui ó, a mesma coisa e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto